Oi Oi pessoal boa noite tudo bem com vocês porque tô graças a Deus para quem não me conhece eu sou naval da começo mais vida aqui no nosso canal peço humilmente para você que não for inscrito por favor se inscreva ativa o sininho não se esqueçam deixando o like e me seguindo no Instagram que é minha página do Facebook hein pessoal olha quando você vem aqui nos Estados Unidos seja quem você for e vamos supor só angulando você agora vai aqui nos Estados Unidos nós mais angolando mas cada vez nos fatigamos elas são conhecidas nem em Angola eram conhecidas em Angola a gente vir aqui para Estados Unidos e aquilo daquela primeira pessoa chegar para uma conhecida afinal tá aí nos Estados Unidos o que que você fez como é que eu venho aí não sei o que então a pessoa como tem possibilidade de criar uma amizade mesmo né tipo de irmã idade e a pessoa não eu tenho valores tem um todo eu só vou precisar lugar para ficar até quando eu conseguir ter o meu lugar e a pessoa vem aqui nos Estados Unidos não conseguiu se legalizar e as coisas estão ficando muito apertada quando você não é legal não tá legalizando aqui na estrada a melhor deve ser muito difícil sabe tem gente até que tem sorte e a mais a melhor deve ser é difícil e a é difícil mesmo porque aqui está aqui tem que pagar contas então essa pessoa voltou para Angola assim que voltar para Angola nem ficou alguns anos que eu não perguntei quantos anos e voltou a regressar aqui nos Estados Unidos e ficou com essa mesma pessoa que eles são homem talvez pessoas que partilham quarto aqui nos Estados Unidos não vamos por eu tô aqui essa é minha casa né aí veio uma veio um angolano nenhuma alguém então se eu puder receber vou receber e você vai pagar alguma rendinha né mas não dizer que eu tô vou cobrar e nem tampouco também que dizer que eu estou recebendo a minha casa não 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 eu não tô recebendo pessoal já vamos ver como deve ajudar vamos dar alguma forma para poder ajudar hoje é recém-chegado já quando chegou aqui nos Estados Unidos houve uma confusão né porque a gente tava aqui né ela conseguiu já se legalizar ela faz nem também tem um porquê falar aqui que ela faz e a vida dela então ela já é legalizada ela tá se esforçando ela foi o contrato que ela tava fazer né para poder ter algum dinheiro essas coisas assim de uma vez que visada ela tá em dia e houve uma abriu uma eu vi uma intriga entre as duas aí nem mas tudo bem eu não tava lá mesmo sinceramente e a você e minha irmã né não somos conterães e a você me aconteira você vai aqui nos Estados Unidos mas estamos em problema tem sempre bifes né tem sempre um um desentendimento vai que não vai tudo bem existe em toda a parte do mundo até ir mais amizade existe melhores amigas existe sempre um desentendimento já mesmo você mesmo tu irmã angolana que tá aqui chegou aqui nos Estados Unidos né tá tentando lutar a batalhar como você também batalhou a pessoa que ela tá batalhando de uma forma diferente que você né e pessoal você vai vai tiver uma entrega a faz logo e denuncia a tua irmã mesmo então a da tua comterana você vai e coisa e denuncia a tua comterana pela imigração aqui dizendo que a pessoa tá ilegal de denúncia a outra que a fulana x está ilegal aqui nos Estados Unidos e isso é que significa fiscalização alfândica de imigratória é a pessoa não sei quem da fiscalização e da fala migratória quando ele fala na tua casa quando bater a porta se você não vai abrir primeiramente quem é só somos o x o que como é que fala em português nem que você tá sendo tá sendo arrastado algo assim né que você vai ter que fazer outra desculpa eu não tô mais sabendo falar português a gente esquece deve falar a fulg tem que lembrar já mas não acho que você já entenderam acredito muito não tinham a ordem então ela disse que ainda bem que ela sabe porque porque sabe porque a gente não tem o juiz você não tem porque abrir tua porta e a você vai dizer não quanto mas com respeito e a correspetoria de uma vez que não tem a ordem a eu não vou poder abrir a porta quando tiverem quando tiverem a ordem de juiz aí vocês podem ver nem mas com todo respeito e se eles tiverem ordem e a você já tem alguma coisa que eles falam porque eu não sei que ela já tem alguma coisa que eles falam nem a vez de uma denúncia para levar tudo tudo aí vão pedir seu adi seu passaporte não sei o que nem a gente fazer hoje eu sei e a você olha só nem precisa ter você ouvir e a para você saber porque eles vão dizer você tá aqui há quanto tempo quando foi a primeira e a última viagem e quando essa essa é a última nem na eu vou deixar tá aqui a última viagem eu vou me perguntar a primeira vez aqui nos Estados Unidos e quando é que você saiu do país e quando é que você gostou do momento mas tá aqui agora quando é que você vai só que eles para Estados Unidos você era para ficar aqui no tempo X você ficou mais tempo eles fazer o que vão fazer mas o bonito bom né que eles não tiveram nenhuma ordem então mês aí ela já ela já vai ela agora não tiveram na verdade naquela primeira na primeira batida da porta já mas ela ela tá muito feliz eu falei mas tem que ser firme não adianta coré fugir no mato e aí o meu Deus de força também não bato bem e aí e aí e não não adianta ela tá comigo mas ela vai na corte né que advogado e aí tá bem então é isso eu acho que tudo ia aliás quando eles te pegam pessoal também eu tava esquecendo quando eles te pegam você tem que ter muito cuidado não fala nada me deu mano só se for que ele fizer uma pergunta aí você fala não fala nada fecha a boquinha do parto fica muito calado calado e eu não falo porque eles podem usar contra você tem que ficar calado mesmo e também quando você tá aqui nem ligado como você acha que tá se ameaçado por um por deportação tem risco de ser deportado você já tem que ter dois planos deixa que fazer os planos como é que vai ser e acho que o dinheiro a fosse ter ver com um filho a filha ele tá marcado então é por isso que eu disse lá nos Estados Unidos não senta muito tempo senta por meio dia segundo dia descansa amanhã hoje primeiro dia depois chegou hoje descansa amanhã dia seguinte comecei a bater a pata eu gosto de falar mesmo pato não gosto de falar a pé começa mesmo já bater tua pata diretamente na rua vai já procurar o que fazer o que sei lá então eu não sei se eu vou poder atualizar não vai também eu não quero muito ficar aí caso ali nem mas eu achei muito interessante ela me permitiu disse não pode fazer mano vai ser muito bom para ler tá é por isso a ver muita gente fala ah não eu eu não quero não quero ficar com angolanos não quero ficar isso acontece muito forte com os brasileiros acontece nem inimizado enquanto estão no país tipo aqui nos Estados Unidos país mas tem mesmo brasileiros que ajuda me tem um lance que ajuda para mim só que lá de angolano aqui eu tenho como ajudar eu vou te ajudar eu não vou aqui na não sei o que não vou te ajudar na próxima vou querer te lixar mesmo até que eu também vou ter querer te lixar aqui você tá vendo outra tá tenta subsaia outra tu sai tá a fazer mais força dá resultado nem na luta batalha dele então vem aí invejoso já tá consegui isso aí vai me passar de vida isso aqui vai ser melhor que eu teria que faz não não tá tem que eu tenho que fazer o que tem legal então vamos chamar os papoites das correntadas eu vou poder amar isso é feio mas é feio é muito feio e é isso né pessoal então para vocês ter uma noção vamos orar por ela vamos torcer por ela e eu não sei se eu vou atualizar se eu vou criar atualizada mas eu eu tenho uma fé né que ela não vai ser deportada e aquela não vai ser ela que ela tá aí vai ter que vai ter que se aposentar na corte e é que você tá na cor mas sinceramente olha tem pessoas que as suas uma das pessoas assustam e aí então pessoal é isso não espero muito vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e tchau beijos tudo bem